A CIDADE NO BRASIL 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 É PESCADOR Portanto, as condições económicas Não são as melhores E tudo o que se consegue De dinheiro Nesta família É obviamente que a prioridade É para a filha mais nova Pois muito bem Vamos então Olhar Para esta história E perceber mesmo O que é que aconteceu À Célia Rosa Os meus problemas dentários começaram logo desde muito cedo. Tinha por volta dos 12, 13 anos. E houve uma vez, fui ao Alentejo, passar um fim de semana com familiares. Há aqueles pacotes de leite, eu não sei se ainda existem, que é o leite fresco, que é em plástico. E eu fui rasgar e ao rasgar partiu o primeiro dente da frente. Fui com os meus pais a um dentista. Ele disse-me que estavam os quatro da frente, não estavam capazes. E então ele foi por aí que começou. Aos 15 anos perdi os primeiros quatro da frente. O problema era que os meus pais não tinham dinheiro na altura. Essa fase da minha vida foi muito triste, muito complicada. Ter que usar uma prótese. Não me sentia confortável porque não ficou uma prótese como deveria ter ficado. Há aqueles anos todos atrás, não é? Depois tinha ferros, magoava-me. E entretanto, com o passar do tempo, foi-me estragando o resto dos dentes todos. Vai-me dar uma nova vida. Um sorriso muito mais feliz, muito mais... Peço desculpa. São muitos anos, não é? A viver assim, sem conseguir comer, como deve-te ser. Sem conseguir olhar ao espelho. Como gostava, não é? De ver aqueles sorrisos bonitos. E poder comer. Sentar com medo de partir. Porque infelizmente a prótese de baixo parte-se muito facilmente. E era tudo o que é mais criar a mesmo os dentes. Sem dúvida. Doutora Paulo Maló, temos aqui de facto uma pessoa, com toda a sua humildade, nem a assumir. Há 17 anos, a Célia chegou mesmo a começar alguns tratamentos. Arrancaram-lhe muitos dentes, não foi? Pois, pelo que eu percebi, os primeiros dentes atiraram foram os dentes da frente, porque tinham qualquer cárie ou coisa assim. O que hoje em dia, obviamente, é uma estupidez. Claro. Já naquele tempo seria uma estupidez, mas naqueles tempos as coisas eram o que são. E o que aconteceu foi que ela perdeu, como perdeu os dentes muito cedo na vida, ela perdeu muito osso. Portanto, este caso foi um caso extremamente difícil. Já foi um caso que teve-se de utilizar técnicas mais evoluídas. Há esperança, então, mesmo nestes casos? Todos os casos se fazem, não é? Só que este, obviamente, é um caso um bocadinho mais complicado do que os outros, mas não é dos mais difíceis que nós fizemos aqui neste programa. Nós fizemos aqui casos extremamente complicados. Mas este já é um caso bastante acima da média da complicação. Mas correu tudo bem. A Célia refere mesmo que usa uma placa, não é? Portanto, em cima apenas com quatro dentes, em baixo com oito. E tem muita vergonha. A própria Célia na carta escreveu, com toda a sua humildade, eu não me canso de dizer isto, porque é, de facto, é preciso muita coragem, não é? Para nos pormos assim. Refere que tapa o espelho, tapa o espelho quando está na casa de banho, com uma toalha, para não se ver sem a tal placa. E um grave problema, que é aqui mencionado, é a mastigação. Portanto, há uma série de alimentos que ela nem sequer pode... Claro. As pessoas que, no caso, há pessoas que têm próteses totais, ou quase totais, que é o caso dela, que podem mastigar perfeitamente bem. Isso tem a ver com a configuração do céu da boca. O palácio, se for mais côncavo, a prótese agarra bem. Há pessoas com prótese inteiras que conseguem morder uma maçã. Mas isso são casos raros. Há outras pessoas que têm o céu da boca mais plano, que não conseguem suportar a prótese, porque a prótese está sempre a cair, que é o caso dela. Isto foi devido a muitos anos sem dentes e houve uma perda óssea bastante grande, o que leva a uma planificação do céu da boca. Nesses casos são complicados. Mas aqui é importante chamar sempre a atenção que as pessoas não podem ter vergonha de dizer os problemas que têm. Não podem ter vergonha. Nós temos que assumir, porque senão passamos a vida a esconder-nos da sociedade. E, desculpe-me o nome do termo, é que se lixe a sociedade. Que se lixe a sociedade. Que se lixe a sociedade. Se nós não temos dente, não temos dente. Se temos menos um dedo, temos menos o dedo. Temos menos uma orelha, temos menos uma orelha, temos menos um olho. Temos menos um olho. E que se lixe a sociedade que vier com esquemas de que aquilo é que é bom e aquilo que não é bom. A sociedade não percebe nada disto. Quem percebe somos nós. O corpo é nosso e nós temos que viver com aquilo que temos com orgulho. Só temos que ter vergonha de roubar. Portanto, é uma coisa extremamente importante e onde nesta vida há muito tempo. Fico triste de saber, especialmente mulheres, que são afetadas drasticamente por estas coisas que a sociedade, por pessoas completamente estúpidas, intolerantes. Com os supostos cócticos de beleza, não é? Claro, intolerantes. Que dizem que o bonito é assim, o feio é assado, mas isso é para ti. Cada um faz aquilo que quiser. E as mulheres são muito afetadas por isto. E isto não está certo. As pessoas têm que ter a força de fazer aquilo que querem. Só não podem magoar os outros. Não podem magoar os outros e não podem fazer coisas que atrapalham a vida dos outros. Todos nós temos handicaps. Todos nós. Uns, obviamente, mais graves, mais visíveis. Outros, menos visíveis. Mas temos que ter a honra, o prazer de viver com estes handicaps e assumi-los. Temos aceitá-los, não é? E assumi-los. Não podemos estar a ouvir os outros dizer se isto é mau ou se isto é bom. Ou se isto é bom. Isto é um erro completamente. Aliás, há pouco tempo tivemos uma situação desta coisa dos modelos, das mulheres que magrinhas e magrinhas e magrinhas e tivemos um problema internacional por causa dos modelos serem tão magrinhas que nós tivemos situações de morrerem. De morrerem. Isto mostra bem a estupidez, até onde a estupidez das pessoas pode levar... Bem, vamos acreditar que estes tempos agora que aí vêm, que há mais consciência disso mesmo, pelo menos a mim parece-me, e espero que permaneça e que cresça este sentimento que temos que ser quem nós somos e temos que gostar de nós como nós somos. Claro. Mudamos. Mudamos. Somos nós a que temos que mudar. Nós próprios, claro. Exatamente. Independentemente dos outros acharem que está tudo bem ou está tudo mal. Exatamente. Doutor Paulo Mauro, acredito que tenha sido um gosto trabalhar este caso, porque de facto é um caso difícil. Temos aqui uma pessoa muito sociável e que há muito tempo que já estava mais, não digo escondida, mas mais quieta, porque de facto a autoestima vai-se abaixo, não é? Especialmente se é visível o problema, como é o caso, quando tira, obviamente, a placa as pessoas vão-se abaixo. Uma questão, quem usa a placa, por exemplo, nós agora víamos as imagens da Célia, agora estamos a ver o antes, e vemos-la com o dente, até nem parece muito mal, não é? Olhamos assim de repente, mas é um desconforto estar constantemente com a placa. Estas pessoas também gostam de chegar a casa ou de estar no seu íntimo e retirarem para descansar. E é também aí que se vão um bocado abaixo, não é? Portanto, deixam-se de ir ao cinema, porque preferem estar a descansar e não terem a placa na altura, não vão se calhar jantar fora, não é? Não vão a um café ou... A vida social é bastante afetada. Mesmo. Uma mulher com uma cela casada, estável, não tem tanto esse problema, mas uma mulher solteira tem um problema grave. Nós tivemos suicídios. Já tivemos, já nos passou pela mão, raparigas jovens com problemas, com dificuldades, que se suicidaram. Portanto, estas coisas dos dentes, às vezes as pessoas pensam que é uma coisa de brincar. É que os dentes não voltam a nascer. São coisas sérias. Nós temos suicídios por causa de falta de dentes. Claro que é um acumular de coisas, não é? Com certeza. Mas estivemos, estivemos aqui neste programa, no início, uma senhora chamada Bárbara, que vem de Londres, que tentou suicidar-se duas vezes até nós conseguimos fazer o caso. Tentou suicidar-se duas vezes. Meu Deus. Pois, entretanto fizemos o caso, correu tudo bem, casou. Foi um dos casos, digamos, emblemáticos deste programa. Portanto, isto é extremamente importante. As fotografias que mostramos aqui, das pessoas do antes, muitas vezes não refletem a verdade, porque é uma fotografia, vê-se os dentes, mas não dá para explicar aquilo que vai dentro da pessoa. Mas pronto, é isto. Doutor Paulo Maló, estou encantado a ouvi-lo. Está a passar uma série de mensagens importantes que não têm necessariamente a ver apenas com a saúde oral, têm a ver mesmo com o nosso modo de estar na vida e são mensagens que vêm bem a calhar nesta altura do Natal, gostarmos de nós como somos. E se não gostamos, mudamos nós próprios, porque nós queremos. Vamos então olhar para as imagens da cirurgia? Estou ansiosa. Vamos lá. Estamos em Alvor, na Maló Clínica Alvor, e hoje com um caso também especial, o caso da Célia, que é uma paciente muito jovem, já sem dentes, no maxilar superior e inferior, e com uma perda óssea muito grande. Houve um conjunto de fatores que levaram com que a Célia hoje se apresenta aos 44 anos, sendo uma desdentada total. Teve a ver com a parte de cuidados, de higiene oral e de acompanhamento de parte do dentista, tem a ver com a parte também emocional e o problema de saúde da filha, que fez com que a Célia se direcionasse a todas as energias para a sua filha e se tenha descuidado um pouco na sua saúde oral. E depois temos a questão também do tabaco, que não só é prejudicial para os dentes e que terá levado a esta perda precoce da dentição, como também agora para os implantes, devemos ter que mudar esta situação. São intervenções sem dor, apesar de serem feitas com anestesia local, zero dor. Hoje temos técnicas de anestesia praticamente perfeitas, o que é garantido que a Célia não vai sentir dor nenhuma. Vai sair aqui hoje uma nova mulher, uma mulher mais jovem, uma mulher com uma dentição, com um perfil e com uma aparência que corresponde à idade que ela tem e não à idade que neste momento aparenta, que é muito mais velha. A nível estético vamos ter muitas alterações. A Célia tem 44 anos, usa uma prótese removível já há muitos anos, foi colocada no dia em que extraiu os dentes. Portanto, é uma prótese que já está bastante desadaptada, é uma prótese que já não tem, que esteticamente também está muito aquém daquilo que era de esperar de uma pessoa tão jovem. Portanto, sim, vamos ter grandes alterações, vai ficar com um sorriso muito, muito, muito mais bonito. O facto de usar prótese há muitos anos e já tive perdido os dentes muito jovem, vai dificultar porque há muito mais reabsorção óssea, a quantidade de óssea, a disponibilidade óssea é muito limitada neste caso e então isso vai dificultar em termos cirúrgicos. Em termos de reabilitação depois, em termos da prótese e do posicionamento dos dentes, temos que ter em conta que temos que alterar muita coisa em função de conseguir dar uma série de características de uma pessoa jovem que ela de facto é. e é isso que vamos conseguir fazer. Estamos realmente ansiosos. Qual era o estado de espírito da Célia neste ano? Estava muito... Ela estava muito ansiosa porque é normal. Aliás, eu na brincadeira com as pessoas, quando vamos ao praça, as pessoas estão muito nervosas e eu digo, está nervosa? Estou, ainda bem, porque se não tivesse nervosa era louca, então eu estava preocupado. É evidente que está nervosa, toda a gente tem que estar nervosa. Até eu quando sento naquela cadeira fico nervoso. Já agora, Dr. Paulo, isto é uma anestesia total, geral? Não, não, isto é uma anestesia local. Local só. E quanto tempo é que demorou esta...? É, 45 minutos, uma hora. Só? É. E neste caso foram colocados uns implantes especiais, muito longos, que vão para aqui, para a zona de trás dos olhos. Ai! Porque normalmente estes implantes são colocados com a anestesia geral, mas nós não fazemos com a anestesia geral, fazemos com a anestesia local também. Portanto, a paciente entra e sai. É. A cirurgia demora 45, uma hora, e depois as pessoas esperam, depende da técnica utilizada, podem esperar entre uma hora e quatro horas, e depois saem com os dentes. E vão jantar, um bife. A sério? Sim. Meu Deus. Vamos então olhar para a Célia antes. Aí está, que tem um sorriso, realmente em falta, não é? Mas a verdade é que é uma mulher que sorri muito também com o olhar, portanto isto agora deve estar inacreditavelmente bonita. Vamos a isso? Vamos vê-la? Vamos chamá-la? Vosso aplauso, por favor, Célia Rosa. Uau! Célia! Uau! Venha cá, vá-se a ver. O prazer, que linda! Isto é o seu herói, calculou-me, olha. Obrigada. Está a tremer, está nervosa. Sente-se, por favor. Obrigada. Oh, Célia, que bomba! Isto não é só o sorriso. É todo um cabelo, toda uma atitude. Obrigada. Muito prazer em conhecê-la. Igualmente. O prazer é tudo meu. Tão querida, que bonita. Obrigada. Que diferença grande, doutora Paulo Maló. Sim. Mesmo. Doutora Paulo Maló, antes de entrar, estava a dizer que muitas vezes vemos um grande sorriso na fotografia, mas não nos apercebemos do verdadeiro estado de espírito. Como é que mudou esse estado de espírito? Conte-nos, Célia. Uf! Agora estou sempre a sorrir. A autoestima fez-te assim. Puf! Realizou-se um sonho. Estamos aqui. Sorria lá. Olhe para a frente. Olhe para ali, Célia. Para a sua frente. Olha a diferença lá em casa. Inacreditável. Uma nova mulher, sem dúvida. A Célia é muito sociável. Sim. Gosta imenso de conversar. E há muito tempo que não tinha-se à vontade, não é? Era. Mesmo. Tinha vergonha, pronto, de estar a falar. Queria sorrir e fazia só assim. Mas já passou. Já passou. É passado. Há quanto teve a que foi a cirurgia? Já foi algum tempo. Um mês, mais ou menos. E como é que tens sido, então? Já comem outras coisas? Sim. Muito bem. Sem dores, nada. Foi cinco estrelas. E o marido? Então, seu marido não sabia. Oh, Célia, como é que se consegue esconder uma coisa destas? Pois, é fechar a porta da casa de banho e ficar ali na minha privacidade. Esconder, pronto, lá o tal cremezinho, tinha colinha milagrosa, escondia, pronto, em sítios que ele não ia ver e fazia. E isso tem a ver com a sua imagem, não é? Não tem a ver com a confiança que deposita no seu marido, como é óbvio. Não, não, tem mesmo a ver com isso. Claro. Se eu me achava uma mulher bonita por fora, não é? Se eu fosse, e por dentro, se eu fosse sorrir, acho que ia estragar tudo. Então, eu pensei, não, ele não vai ver. Ele não vai ver. Pronto, vai assim aos poucos. Para não perder a atração. Era essa a sua preocupação. Sim. Embora, eu não tenho dúvida nenhuma que, ou quase certeza, que o marido seria de algum tipo de... Só que nunca tinha visto, não é? Sim, não é possível ter uma vida com tanto tempo sem perceber qualquer coisa. É possível que não soubesse a dimensão do problema, mas obviamente sabia que ela tinha uma prótese. Mas ele também percebeu-se que isso para ele era uma situação constrangedora e, obviamente, fingia que não via ou que não sabia. mas se nós lhe perguntássemos... É como vende, de facto. É. Certamente que ele vai dizer, sim, sabia que tinha prótese. Eventualmente, não sabia que era que era tão grande. Claro. É uma situação recorrente esta, não é? É. Estava-me a dizer há pouco. É perfeitamente normal. Isto é uma situação perfeitamente normal nas mulheres. Claro. Os homens são os baldos concretos. Pois lá está, como estava a dizer. Os homens... Até fazem engraçal. Nós tivemos o caso de um senhor, há muitos anos atrás, que partiu um dos dentes. Nós fizemos uma reconstrução e ele partiu um dos dentes à frente. E eu vi-o no Alentejo do Alentejo. Eu vi-o e disse, ó senhor, já não me lembro o nome. Então, mas porquê que não vai arranjar esse dente? Ah, não, mas dá-me jeito de não ter o dente à frente para subir para os cães para a casa. Isto mostra o que é um homem. Lá está. Há uma grande diferença. Ainda há um caminho. A sociedade tem que fazer um caminho. Mas nós estamos a fazer também com a sua ajuda, doutor Paulo Maló. Porque com as coisas todas que disse hoje, há muita gente lá em casa, espero eu, que se torne um bocadinho mais tolerante com as mulheres. Célia, três filhos, dois já mais crescidinhos. Depois a Maria Leonor. Pois. Tem os tais problemas cardíacos. A sua filha ainda vai ter que ser operada, é isso? Ainda estão a ver como é que ela vai desenvolver, com a cirurgia que fez, o desenvolvimento. Se, pronto, desenvolver como eles estão à espera, que a parte das artérias são muito fininhas, muito pequeninas. Se tudo correr bem, possivelmente só o cut de turismo. Se não, pois eles, pronto, vão. É com o tempo. Agora é com o tempo, com o crescimento para decidirem bem ali. Inacreditável. Perante uma situação destas na vida, está a falar com uma esperança e um sorriso maravilhosos. Célia, adorei conhecê-la. Desejo-lhe as maiores felicidades. Muito obrigada por participar conosco na sua história. Obrigada. Posso fazer um agradecimento? Pode. Eu quero agradecer à minha irmã, ela sabe, de coração, e à Maloclínica de Alvor, porque elas foram super, super queridas, super atenciosas. Eu ia muito nervosa, recebi tantos bichinhos e tantos abraçinhos, que aquilo passava tudo. Passou tudo. Quando comecei, estava cinco estrelas. Célia, antes tapava o espelho com a toalha, não é? Tapava-se para não ver, não é? Espero que agora lave os dentes, faça um vídeo para o Facebook. Sim. Um direct, que é para toda a gente ver o seu belo sorriso. Doutor Maló, muito obrigada uma vez mais. Célia, muito obrigada. Obrigada por participar daida e para Tbyeol. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.